Alimento é vida! Mas será que nós sabemos o que estamos comendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de sódico, sulfato de zinco, emulsificante e lecitina de soja. Preste atenção! Esses são ingredientes artificiais consumidos diariamente por adultos e crianças em todo o país. E que tal um copo de achocolatado, amido modificado, soro de leite em pó reconstituído, celulose microcristalina, carboximeticelulose sódica, citrato de sódio? Isso será mesmo saudável? Muitos alimentos processados que parecem ser saudáveis estão compostos de ingredientes artificiais que fazem mal à sua saúde. Para ter uma alimentação saudável, sempre que possível, escolha alimentos in natura, como frutas, verduras, hortaliças... Hummm... Isso é comida de verdade, não artificial. Mas é claro que nem sempre a correria do dia a dia nos permite tempo para preparar e consumir alimentos frescos diariamente. Quando tiver pouco tempo, prefira alimentos minimamente processados, que são mais próximos da forma natural. Quando for consumir alimentos processados, escolha os que contenham ingredientes culinários que você conhece. Brasil saudável e sustentável. Uma escolha muda a nossa vida. Nossa escolha muda o mundo. Brasil saudável e sustentável. 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 Brasil saudável e sustentável.